Olá, hoje estamos aí na rua a professora Elza Bittencourt. Eu sou Tarcísio Mello, fotógrafo imobiliário. Vou apresentar esse apartamento para você. São dois quartos, sala, cozinha, banheiro, com área de serviço. Esse prédio, ele fica bem no início da rua. Então, ele é praticamente Elza Bittencourt com Fagão de Varela. Não é Fagão de Varela, é Joaquim Távora. Então, ele fica Elza Bittencourt com Joaquim Távora. Esse é o primeiro quarto. E você vai reparar que o apartamento, ele tá todo pintadinho. Tá em ótimo estado de conservação. Aí, aqui embaixo, Fagão de Varela. Aqui do lado, Elza Bittencourt. E você tem esse acesso aqui pra você poder ir direto. Porque, cara, aí, se atravessou ali, já tá na HVU Peixoto. Aqui você tem esse. É o segundo quarto. Ele é grandão, né? Tem entrada pro ar-condicionado ali do lado direito. Ao lado da janela. Agora são meio de 16, então tem um pouquinho de sol da manhã aqui ainda. Esse aqui é o banheiro. Pia em mármore. Armário embaixo da pia. Espelho. Tem o sanitário aqui. O box é um box em alumínio. E todo o sistema de aquecimento da água desse banheiro é elétrico. Aqui você tem a cozinha. Ela é uma cozinha comprida. Tem esse lado aqui pro corredor. Pia inox. Torneira. Armário embaixo da pia. Uma outra perspectiva da cozinha. E aqui a área de serviço. Interessante que você tem um tanque aqui com as prateleirinhas. E aqui do lado, espaço se você precisar botar a máquina de lavar e tal. O varal aqui é de teto. E até umas prateleiras aqui no fundo pra poder te auxiliar. E é isso aí, gente. O apartamento tá pronto pra morar. Então, se você tá procurando um imóvel nesse padrão, já clica aqui embaixo e agenda uma visita com um dos nossos corretores que vão mandar. Eu encerro por aqui. Tchau, tchau.